E as pessoas que tiveram pedido de auxílio emergencial negado agora podem contestar e pedir a revisão da avaliação com a ajuda da DPU, que é a Defensoria Pública da União. Nós vamos conversar agora por videochamada com o Defensor Público Federal, André Amorim, para nos explicar que casos podem ser revisados. Bom dia, doutor André. Obrigada por nos atender. Bom dia, Nádia. Bom dia, todos os espectadores. Quem teve esse auxílio negado, de que forma a DPU pode ajudar essas pessoas? Nádia, a Defensoria Pública da União, desde o lançamento do auxílio emergencial, ela tem tentado resolver vários problemas para várias arestas desse benefício, né? Tanto na via judicial, ajudando a ações civis públicas, quanto na via individual, atendendo as pessoas que nos procuram. E, assim, a gente está tentando resolver a situação de todos que nos procuram, mas, assim, a gente tentou fazer negociações com o Ministro da Cidadania, por intermédio do Defensor Regional Nacional de Direitos Humanos, do Atanasio, e algumas, e essas negociações estão em tramitação, certo? Não estão concluídas ainda. E, atualmente, esse módulo de contestação, ele não é para todos os casos, infelizmente. Quais são os casos que os critérios abraçam, doutor André? Atualmente, o que acontece? Esse módulo de contestação, que está sendo aperfeiçoado, que é para dar entrada hoje nesse módulo, vai albergar mais os casos de emprego, assim, de dados de emprego das pessoas que perderam emprego, ou pessoas que tiveram problemas por ter emprego registrado no RAIS, principalmente. E, assim, esse módulo ainda está em construção, como foi dito, né? Desde o começo, o Defensor Nacional do Atanasio está em negociação com o Ministério da Cidadania. E, assim, a nossa expectativa futura é que eles consigam avançar para outros documentos e outras informações. Por enquanto, o módulo está restrito a esse tema de contestação e esse módulo ainda está, além de restrito a esse tema, a alguns documentos que eles vão aceitar. O atendimento presencial está prejudicado? Como as pessoas podem solicitar a revisão do auxílio? As pessoas, assim, realmente está prejudicada desde o início da pandemia. A Defensoria Pública da União, ela não está funcionando presencialmente, mas nós estamos abertos pelo WhatsApp, por telefone. Se a pessoa tiver algum problema, que procurasse a gente nesse telefone. É 9978-0104. 9978-0104. Essa é uma comunicação via WhatsApp. E aí, a partir dessa comunicação, se agenda, se coloca as informações e a DPU vai ajudar a resolver o problema. É isso? Exato. E só complementando, o que eu acho importante falar, é que a Defensoria, ela tem uma dificuldade de, desde sempre, questão de pessoal, questão de estrutural. E, assim, que as pessoas tenham paciência, que realmente a gente não tem a estrutura mais adequada, melhor possível. A gente está fazendo o que pode, o máximo que pode. Os servidores, eles são poucos, são poucas pessoas e a estrutura não é tão legal. Mas, assim, que as pessoas tenham paciência e que vão fazer o que é possível. E os caminhos também não estão tão abertos, como eu estou falando. O Ministro da Cidadania, ele não abriu todos os dados e nem todas as possibilidades de contestação. Ele foi bem, até agora está bem restrito. A gente tem expectativa de avançar nisso. Tá certo, eu queria agradecer ao doutor André Amorim, que é defensor público federal. Obrigada pelas informações, doutor André. Um bom dia para o senhor. De nada, bom dia.